Depois a Flávia quase me matar no treino de hoje, mereço um belo café da manhã. Eu amo minha xícara de coração. Vou levar pra minha casa quando eu for embora. Oxi, vai comprar a minha filha. Vou levar essa, mãe. E aqui, ó, um pão, um tigrão, o vinho mexido, o presente parma. Delícia. Como vocês viram, eu vou seguir postando o vídeo, porque eu sou, assim, bem vintage de modê. Ai, gente. Bom, baixei o Threads, não sei se é assim que fala, eu acho que sim. Se não for, me corrijam. E é isso, vou tentar acompanhar. Eu nunca, na época do Master, né, eu tinha o Twitter, mas eu nunca fui muito ativa lá. A própria verdade é que às vezes eu também dou uma segurada, às vezes eu penso umas coisas e dou uma segurada pra mim. Mas, eu vou tentar misturar um pouco mais, porque eu gosto muito de escrever. E vamos ver se eu consigo achar uma via de comunicação por esse Threads também, aqui com vocês. Mas, é isso. Tô curiosa. Um pouco perdida, mas curiosa pra ver como vai funcionar. As coisas que eu acho dentro do closet, nessa arrumação. Meu Deus do céu. Muito bom. Pra ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Com os amigos, elogio por citar os seus pais Agora você vai embora E quem fica sempre E quem chora Deprê Luto absoluto Tem bebê de comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atenção Foi traumático E pra finalizar essa arrumação Vou mostrar aqui pra vocês Esse álbum Antigo que eu achei Acho que eu devia ter uns 12, 13 anos Não lembro Mãe, me ajuda Uma mini Kathleen Cowgirl Pra vocês Olha isso Parece que foi em outra vida Quase Dá pra acreditar, gente? Fui Rainha do rodeio Nessa época É A estilo Muito bom Muito bom Muito bom Nessa época Tchau 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 Obrigado.